Então, o que compete ao terapeuta? É mostrar para o paciente que há outras possibilidades, há outras formas de ver a situação. E às vezes o terapeuta não vai ser aquele que vai mostrar qual é a nova possibilidade, mas é fazer o paciente pensar que há outras possibilidades, fazer o paciente pensar que existem outras opções. Será que não tem uma outra opção? Se acontecer assim, será que você não pode agir de outra forma? Será que você não pode ver de outro jeito? Você não pode ressignificar de outra maneira? E é isso que muitos alunos têm me falado quando vão atender os pacientes, que quando eles conseguem mostrar ao paciente que existe uma outra forma de olhar para a situação, eles têm um resultado, têm uma resposta muito mais rápida, muito mais eficiente.